Não há ninguém como o Senhor nosso Deus, que tem o seu trono nas alturas, mas se inclina para ver o que há no céu e na terra. Salmos 113, versículos 5 e 6. Algumas pessoas imaginam que Deus é um ser que está em seu trono celestial à espera do momento da salvação da humanidade. Há ainda outras pessoas que possuem a convicção de que Deus não se importa com as pessoas na terra e que aqui vivemos segundo a nossa própria sorte. Quando ouvimos textos como o do Salmo 113 que nos diz, não há ninguém como o Senhor nosso Deus, que tem o seu trono nas alturas, mas se inclina para ver o que há no céu e na terra, temos a certeza de que mesmo que Deus pareça estar distante fisicamente, Ele continua atento e está próximo de cada um de nós. Deus não abandonou os seres humanos. Pelo contrário, Ele se inclina, ou seja, Deus continua vindo ao nosso encontro diariamente para acolher e auxiliar a todos que necessitam de sua ajuda. Deus está próximo e sabe exatamente de tudo o que precisamos. É maravilhoso saber que quando oramos a Deus, não estamos fazendo uma súplica para uma entidade afastada. A oração é uma conversa com um Deus amoroso e atencioso, próximo e inclinado a nos ouvir atentamente. Ele compreende todas nossas dificuldades e nossas alegrias. Isso é tanto verdade que Deus, vendo as necessidades das pessoas, tornou-se ser humano em Jesus. Ele viveu ao lado da humanidade, sendo verdadeiro ser humano e nos dando a salvação, abrindo o caminho para que possamos estar em união completa com Deus. E assim podemos diariamente dizer que estamos ligados a Deus por meio de Jesus. É por isso que todos os dias podemos ter a certeza de que Deus está próximo de nós. Mesmo que não sintamos a sua presença física, podemos afirmar, Deus é um Deus próximo, atencioso e não há ninguém como o Senhor nosso Deus. Oremos Querido Deus Querido Deus, agradeço-te por me dares a certeza de que tenho livre acesso a ti e que sempre estás perto de mim, me ouvindo. Agradeço-te pelo maior presente de minha vida, a salvação em Jesus. Amém.